E se o seu craque fosse para o seu rival? Por Vitor Campos. Parte 2. Esse vídeo é patrocinado por 1XBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1XBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Essas doidices de trocar o nome do jogador fez sucesso. Mas teve gente que ficou danada. De besta. Eu quero ver a fuleiragem. Eita que os corintianos estão se coçando com essa. Jogador revelado pelo timão, vestindo a camisa do Parmeira. Eles não iam aceitar isso nem amarrado pelo Zeguedé. E Tyson seria uma boa no Grêmio? Claro, João. Tu é doido. O Imortal tá mais enrolado que briga de polvo. Difícil é o escolarado mandar ele pro Olímpico. Eita, agora eu quero ver. Tu acha que ele ia fazer essa lezeira de jogar em outro time do Rio? Fred ser o Fluminense é igual o Vasco com o salário em dia. Não combina de jeito nenhum. E Dudu? Seria um sonho pro Corinthians? Disso eu não sei. Só sei que ia ser um ribulisso danado na internet com uma fake news dessa. Os palmeires se iam ficar bem mansinho. E agora, João? Azul Marinho no São Paulo? Aí ele ia trocar 66 por 66, porque os dois times tão abraçados no meio da tabela. Verdade, João. Não fedeiram nem cheiraram. Nunca vi um Sansão tão fraco como esse. Gostei do trocadilho. Só os fortes entenderão. Vixe, agora vem os ex-jogadores, Chicó. Rapaz, Vitor bagunçou geral. Os colorados vendo um negócio desse dá logo a arritmia craniana. Cardíaca, abestalhado. Dá também, João. Túlio Maravilha no Flusão. Rapaz, isso é maldade com a torcida do Fogão, que deu agora um grito de campeão nacional depois dos avós em 1995. Graças a um gol impedido desse cara aí. Ei, Laiá. Eita, que daqui eu escutei os gritos dos flamenguistas tudo irado. O imperador da Série B. Se botasse um Adriano na zaga, um no meio e outro no ataque, salvava o Vasco. Esse ano sofreram mais do que homem bomba fazendo hora extra. Agora, Vitor, pegou pesado, João. Juninho vendo um negócio desse vai bloquear a gente. Logo ele que falou que nunca ia jogar no Flamengo. Os vascaínos tão chorando uma hora dessa, mas não sabe se é de raiva ou se é de desgosto vendo um negócio desse. E pra finalizar a fuleiragem, a pulada de cerca mais arretada de todas, essa eu queria ver. Mas eles eram amigos, João. Trocavam farpa com sua gota, mas eram amigos. Sei não, viu, Chicó. Essa amizade aí era mais falsa que nota de 200 em carteira de bandido. Hã, hã. Deixe o like nesse vídeo e se perdeu a primeira parte da resenha, clique aí e assista agora. Ficou sensacional!